Sabe que na vida é assim, né? Às vezes você faz um negócio com uma pessoa, você acha que conhece a pessoa, você investiga, acha que é seguro e não é. Com o telefone isso pode acontecer. Aliás, com o telefone o que acontece? Você vai lá, aluga um telefone, eu compro um telefone, achando que tá tudo certinho, de repente... Tchan, 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 né Anderson? Sabe a minha linha. Dá uma tremenda dançada porque só me alinha. A Vitel é uma firma que trabalha já há 5 anos com compra, venda, aluguel, administração de telefones, troca... E garante tudo o que vende. E garante tudo o que vende. Por quê? Porque o contrato que ele faz com você, ele registra em cartório. Então qualquer problema, quem toma na cabeça é a Vitel, tá? Porque ele que vai assumir qualquer responsabilidade. Se houver um problema com a sua linha, ele vai te pagar ou... Depois eu vou descobrir o que aconteceu. Primeiro eu reponho o cliente, depois a gente vai... Tá? Então o negócio aqui é registrado em cartório, é coisa séria, certo? A gente vai dar... Alguns exemplos, você tava conversando comigo, né? Como é que você tá fazendo a venda de telefone? Por exemplo, eu quero comprar uma linha. Você pode comprar a Vi, se não tiver todo o dinheiro, você dá a ventada aqui no mínimo, tem que ser de 15%. E você pode pagar em até 18 pagamentos. Olha, você entendeu? Você dá uma entrada de 15% e o resto você pode dividir em até 18 pagamentos. E até 18 pagamentos e a instalação não demora quase nada. De um a cinco dias, o telefone tá instalado. Tá? Então vamos a um exemplo, vai, pra que você tenha ideia na sua cabeça. Uma linha no centro hoje, quanto é que tá saindo? Por volta de 600 mil, daria uma entrada mais ou menos de 90 mil, uma parcela de 93 em 12 meses. Mais ou menos, tá? Você fala, pô, 90 mil, realmente, não é qualquer hora que você tem 90 mil. Mas pra comprar um telefone, a linha de telefone tá 1 milhão. Tem que contar que é uma das coisas que mais tem valorização em fevereiro. O telefone em fevereiro valorizou em média 45 a 60%. Tá? Isso é um ótimo negócio pra você, um ótimo negócio pra você. Você compra o telefone, dá 15% no ato e o resto financia em 18 vezes. Em até 18 pagamentos. Em até 18 pagamentos, tá? E lembrando, aqui é coisa garantida, registrado em cartório, tá? A Vitel fica na rua Barão de Tatuí, 109, terceiro andar, conjunto 31 Santa Cecília. O telefone é 825-4077. Inclusive, se você quiser alugar, vender e tal, pode entrar em contato com esse telefone. Eu vou repetir, 825-4077.